Bom dia, bom dia grupo, tudo bem com vocês, meus amigos, minhas lindas? Gente, ainda estou aqui na roça, ainda não fui pra loja, hoje eu vou mais tarde Quero aproveitar a parte da manhã aqui mais na minha casa Vou ver se depois do Natal eu vou passar a fazer isso muito Eu vou mais tarde um pouco pra me cuidar das minhas coisas Aproveitar meu jardim, minha casa, minhas cachorrinhas, né? E hoje eu vim mostrar pra vocês a tragédia do ano Gente, isso já aconteceu antes, mas a planta não era tão bonita como ela está agora Gente, eu senti muito, eu achei muito ruim Um dia nós chegou já de noite e eu vi que as formigas tinham cortado um pouco dela Aí a gente caçou, colocou a isca naquela isca que as formiguinhas carregam E eu acredito que veio outras e acabou de comer todinha a minha planta Todinha, gente! Comeu tudo, até as flores, ela estava cheia de flor, arrancou tudo Ai, gente, eu quase chorei Eu vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês a tragédia E se vocês tiverem alguma dica pra mim Eu já fiz muita coisa, gente Pra colocar no pé, pras formigas não subirem Pra vocês aí que tem jardim, que sempre me acompanham Me dá a dica, pelo amor de Deus Eu não aguento mais eu cuidar e as formigas vêm comer Eu cuidar e as formigas vêm comer Eu vou virar a câmera Eu já tomei as arrumadas pra ir pra loja Eu já vou de cabelo preso Porque meu cabelo tá sujo Porque eu tava muito cansada pra lavar E minha alergia hoje tá atacada Tem que tomar um tialésico antes de ir pra loja Porque senão o trem vai ser feito Agora eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês Ali, já até der pra ver, ó Comeu tudo, gente! Tudo! Tô chorando, tô rindo pra não chorar Gente, olha Ficou só os galhos Gente, desculpa Minha casa tá ficando muito fechada O meu marido abre, mas não resolve Quem tem alergia vai me entender Só começar a chover e o trem ataca mesmo Olha aqui, gente Comeu tudo Aqui foi a parte que elas mais comeu, ó Não tem folhas, comeu tudo Esse broto aqui, gente Dela Tá vendo que ali elas não... Ah, não tá dando pra vocês verem Porque ali assim, ó Nasceu esses dois brotos aqui, ó Essas elas não comeu Quando nascem esses brotos grandes Essas guias Na ponta dele lá é mais vermelhado Essas elas não comeu Mas, ó, tá tudo sem folha, gente Comeu tudo Olha o cachinho, já tá até velhinho aqui, ó Vou ter que arrancar ele, olha Arrancar ele pra dar mais flor, né? Ó minhas galizé cantando Acabou de botar, gente Tá nascendo folhinhas aqui, ó Essa aqui foi as... Elas veio, comeu Olha, já tá nascendo folhinha Aí nós colocamos aí Isso que elas carregaram Mas, ó, lixão Agora o vento levou Mas tava cheio de folha Elas veio e acabou de comer Mas eu acredito que é outras Não é as mesmas Nessa época de chuva, gente Ela na hora que para de chover Elas vêm doidinha e corta tudo Então a gente tem que ficar de olho Na hora que estia Olha Ficou sem folha Ficou sem flor Que tristeza, gente Queria compartilhar com vocês Porque muita gente começou a me seguir Depois dessas rosas E eu vou mostrar pra vocês o arco Ó Olha como tá meu arco Eu ainda não arrumei a solução Na verdade, nós arrumamos a solução dele Tá vendo que ele ainda tá amarrado? Só porque tava na correria montar na loja Agora meu marido vai ficar aqui mais tranquilo Aqui na roça Aí ele vai arrumar ele Mas ele tá quietinho aqui, ó Tá bem cheio Olha aqui, gente Vou ter que colocar lá Olha onde tá vindo O Borucê aqui é uma guia Tá vendo? Ela tá indo longe E o que a gente teve que fazer esse ano Unir um com o outro, ó Unir Ó, ele já subiu no outro Tá vendo? Porque esse ano Essa planta veio com força mesmo Isso aqui é ideal, gente Dessa planta Ficaria lindo Fazer um pergolado Aqui nesse estronco aqui Quem me acompanha já sabe Que a gente vai fazer um pergolado, né? Eu tô bem pensando mesmo Em plantar dela Porque vai encher rapidinho O pergolado A intenção do vídeo de hoje Não era mostrar Mas eu quis aproveitar E mostrar pra vocês Como que está o arco Tá lindo E meu arco peleco Que enfeitava a entrada Do meu quiosco Agora tá peleco Era isso, gente Que eu quis mostrar pra vocês Com muita tristeza Continua me acompanhando aí Beijão e tchau, tchau